E aqui no aniversário de 120 anos do batalhão, do 5º BPMI, eu converso com o vereador Bonneres. Vereador, uma data a ser comemorada, a ser celebrada, o senhor que fez parte aqui do batalhão, honrou essa farda. Eu tenho muito orgulho de ter vivenciado aqui no 5º Batalhão grandes momentos. Eu acho que esse momento é muito especial, foi muito bem proporcionado pelas autoridades competentes aqui. Um momento cívico, um momento onde as pessoas se confraternizam e também a oportunidade de homenagear as pessoas como o senhor, que acaba de receber essa medalha. Eu queria parabenizar a todos que realmente mereceram, fizeram por merecer. Dentro da área de segurança, a área que o senhor milita e militou durante anos, como é que a gente está no município, como é que o senhor tem acompanhado esse trabalho? Olha, agora nós estamos numa fase de manter, estamos brigando com os nossos próprios números, né? Que a partir do momento que nós implantamos o programa de atividade delegada, começou a se fazer uma medição, fazer um paralelo da segurança antes e depois da atividade delegada. Então agora nós estamos colhendo os frutos desse programa, que a gente entende que ele tem que ser estendido, tem que ser prorrogado, para que a gente possa colher melhores frutos ainda para si. Obrigado. Obrigado.